Salve rapaziada, beleza? Michael aqui na área pra comentar aí sobre o 2019 e sobre o novo videogame da Microsoft que pode ser apenas para a mídia digital eu quero só dar a minha opinião em relação a isso, né galera? vocês sabem que eu sou colecionador de jogos e gosto muito de capas físicas, né? embalagens físicas como o manual, tudo certinho mas tudo é tendência, né galera? as coisas mudam com o tempo, né? vamos citar aí a época que eu comprava fitas aí com manuais tipo Master System, por exemplo tinha uns 14 anos, eu fui comprar na casa e vídeo dois cartuchos, foi o Street Fighter, né? Street Fighter do Master System e o outro jogo agora eu não me recordo ah, foi Mi Hero, é, foi Mi Hero, isso mesmo então, eu chegar em casa, partirei da embalagem cortei aquela embalagem plástica que envolvia o cartucho, né? a embalagem do cartucho abri e vi o manual, o manual grosso fala sobre as histórias dos personagens do Street Fighter fala sobre como executar os golpes tudo certinho, né? e isso me dava um prazer muito, muito isso me trazia uma alegria muito bacana, né? de poder ler o manual, né? só que o tempo foi passando aí chegou a era do Playstation 1 nossa, os manuais eram muito show na época do Playstation 1 e do Sega Saturn eu só tô resumindo rapidamente pra vocês entenderem como funciona o mercado aí, né galera? aí chegou a época do PS2 também do Gamecube que eu tive também e os manuais eram a coisa mais linda de se ver, né? mas, infelizmente, chegou a era Xbox 360 e PS3, né? nessa geração já acabou aí já começou a já começou a não ter manuais, né? cada vez menos os jogos tinham manuais né? e quando você entrava no jogo você tem um manual por exemplo, o The Last of Us o manual, ele é digital você tá lá dentro do jogo você tem lá uma aba lá com o manual do jogo, né? entendeu? então, isso já se tornou tendência não ter mais manual, né? e a geração PS4 e Xbox One muito menos é raramente você vê um jogo com o manual, né? o máximo que vem é uma folhinha uma folhinha com alguma coisa dizendo atrás e na frente não tem mais manual infelizmente, né? e isso por que eu tô falando manual, galera? porque o manual e a capa são são gastos extras quando você compra aí vamos dizer que você comprou aí o FIFA, por exemplo você comprou o FIFA pra jogar, né? aí veio na capa veio no manual pô, você pode até ver o manual não sei se vê o manual no FIFA deixa uns comentários aí que eu não sou jogador de FIFA deixe uns comentários aí em relação a isso que eu também não sei, né? escolhi mal o jogo, né? mas vamos continuar com o FIFA mesmo pá, você colocou o jogo na bandeja lá, né? você vai baixar as atualizações do jogo com certeza, né? e acaba que o disco ele fica lá dentro mas fica com grande grande uso por exemplo você compra o GTA coloca lá na bandeja do seu PS4 do seu Xbox One e o jogo vai baixar as atualizações o disco é praticamente um enfeite ele vai ficar lá só pra marcar o jogo a escolha da Microsoft em trazer um videogame digital apenas digital mídia digital não é não tá errado é tendência de mercado a Microsoft ela trabalha com informações aí com previsões de mercado, né? então ela tem essa informação sabe que o jogador não quer pagar mais caro pela embalagem porque tudo isso galera, é o seguinte vamos dizer que vai lançar o FIFA 2020 um exemplo o FIFA 2020 vai ser lançado imagine o trabalho que tem fabricar as capas fabricar uma folhinha seja lá o que for imprimir uma folhinha e mandar mundialmente imagina pra poder no dia do lançamento ter mundialmente isso requer muita muito investimento em relação aí a fabricar as coisas e resolver tudo isso pra poder no dia do lançamento o jogo ter mundialmente sendo apenas de mídia digital simplesmente você vai entrar no seu videogame vai fazer o download pré-order do download no dia do lançamento o jogo é liberado você consegue jogar tranquilamente eu sinceramente eu até concordo concordo porque eu sei que essa geração já acabou o manual capa já não existe mais eu posso dar até um exemplo pra vocês um jogo de PS2 posso mostrar o manual pra vocês certo? então deixe no campo dos comentários aí galera em relação a escolha da Microsoft em trazer talvez um videogame apenas para mídias digitais beleza? eu fico meio chateado porque eu sei que eu como sou um cara que gosto de colecionar o CD as fitas eu sei que não vai ter mais isso na nova geração mas também faz parte do progresso a gente vai ter um exemplo temos um videogame com 4TB de HD um exemplo não tem necessidade de ficar trocando de DVD de Blu-ray simplesmente é só baixar lá o videogame hoje funciona como computador fica tudo na HD mas eu quero os comentários de vocês e vou mostrar também pra vocês alguns jogos com manuais muito bacana que eu coleciono beleza? não esqueça de deixar aquele like tamo junto até o próximo vídeo vamos ao manualzinho pra vocês dar uma olhada como é bacana pegar o Deus da Guerra do Xbox do Xbox não o Deus da Guerra foi foda né o Deus da Guerra do PS2 que foi feito para o PS3 não foi feito para o PS3 foi remasterizado para o PS3 você abre aqui caralho tem até um jogo aqui dentro nem eu sabia tinha um jogo aqui dentro o Virtual como é? Virtual Tênis e depois vou fazer um game pra esse jogo aí cara não lembro desse jogo aqui não temos aqui o manual né que seria o Deus da Guerra Collection o God of War Collection tem o manualzinho né tem o manualzinho aqui explicando algumas coisas correto sinceramente galera o manual muito michuruca se você olhar aqui fala com alguns itens mas muito michuruca mesmo fraquíssimo certo depois vou fazer um gameplay desse jogo aí correto vamos aqui vamos pegar outro jogo aqui vamos pegar um jogo de um jogo de aqui de Mega Drive já mostrei pra vocês também né Mortal Kombat 3 aqui temos o manual manual né manual que na época não tinha tanta tecnologia pra fazer gráficos manuals com a impressão colorida né mas é um manual muito bacana cara Diana Jones nada a ver vamos ver aqui Mortal Kombat aqui o manualzinho do Mortal Kombat correto fala sobre os controles execução biografia dos personagens é um manualzinho muito bacana muito simples mas ó grossinho grossinho certo aí chegou a era do PS1 do PS1 tá lá do outro lado eu não vou pegar lá mas eu vou mostrar um outro manual aqui de PS2 vamos ver um jogo que tem um manual bacana Final Fantasy tem um manual bem bacana tá porra vem porra temos aqui o Final Fantasy Final Fantasy X né que seria o 10 né vem com a memory card tá aqui meus saves aqui correto tá aqui olha a qualidade desse manual velho sinceramente olha a qualidade da da impressão mano chega a ser coisa do outro mundo ó todo colorido pá bonitinho mostra o videogame aqui ó tranquilinho cenas do jogo também manual que é nossa que é coisa de colecionador velho tá vendo personagem fala sobre os personagens bonitinho tá vendo sistema de batalha battle system né sistema de batalha habilidades tá vendo é um manual completo certo é um manual completo tá vendo muito bacana muito bacana muito bacana mostra algumas coleções de personagem e o cd esse cd é lindo velho sinceramente é muito lindo esse cd cara eu gosto de pegar esse jogo aqui vou mostrar pra vocês agora um dos jogos mais modernos aqui deixa eu ver aqui grand turismo 6 caralho tá bem no finalzinho vem cá seu cachorro ai deixa eu botar aqui grand turismo 6 porra grand turismo imagina o manual deve ser uma delícia né cara porra deve ser muito foderado vamos ver e essa minha versão aqui é a versão especial versão ayrton senna vem algumas espadas um capacete e um macacão do ayrton senna olha que manual foda pode pegar o código não tenho nem aí mano entendeu olha que manual foda que vem no grand turismo velho porra aqui é bonito né um dos jogos mais modernos que tem de corrida olha aí duas folhas tá de sacanagem né então o amor a coleção desses novos jogos ai já acabou né entendeu faça até assim pra estragar logo se dane manual feio pra caramba deixa eu ver aqui deus da guerra aqui por exemplo deus da guerra 3 vem cá seu viado vem cá cachorro guardar ali deus da guerra 3 né porra manual deve ser pica né até que o manual deus da guerra é um jogo mais antigo entendeu galera até que o manual dele é maneiro ó manualzinho pá tá vendo muito bacana muito bacana mas também ó chinês ai é foda né chinês ninguém se tem de porra nenhum se deram nenhum capricho de colocar em inglês né tá aí galera quero que vocês deixem a opinião de vocês em relação ai a nova tendência de jogos apenas digitais eu gosto tem uma coleção aqui eu dei uma arrumadinha aqui galera nesse armário aqui justamente pra mostrar alguns jogos aqui certo mas os meus jogos não estão todos aqui só tá mais ou menos assim vamos dizer que 40% dos jogos 40 não os 30% dos jogos estão aqui ó eu arrumei outras faixas que eu mostrei pra fazer um cenário pra mostrar os vídeos aí ou comentar sobre alguma coisa relacionada a algum jogo beleza galera forte abraço a todos espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar aquele like tamo junto até um próximo vídeo valeu tchau E aí